Foi interditada a pista e eles foram para lá e fizeram o que estava lá fazendo e ele via que ele era obrigado a ver lá da torre o movimento que estava fazendo lá, um movimento suspeito para, de noite, um movimento desse. Depois ficou sabendo que ele estava enterrando o corpo de um, como na época chamava, subversivo. Então, recupera para a história, quando foi que o senhor reencontrou o sargento Cabral e o comentário que ele fez com o senhor sobre a questão da base aérea de Santa Cruz. Recupera um pouco essa história. Ele estava com um tumor na coluna. Nesse tumor, ele veio a falecer, por esse tumor. Ele, em princípio, morou no conjunto São Braz, ali na federação. Depois mudou-se para Cruzeiro, que fica ali em Roma. E eu, de vez em quando, eu ia visitá-lo, não era cedo, mas ia visitá-lo. E ficava lá conversando porque ele não podia sair da cama. Era uma pessoa muito ativa e... E numa dessas conversas ele me contou essa história. Como é que foi isso? A história que ele me contou foi o seguinte. Que um dia ele estava de serviço, porque ele era controlador de voo. Estava de serviço na torre. Quando chegou o Burnier, o Burnier que eu quero me inferir, o Coronel Burnier. Que era o comandante da base de Santa Cruz. Com um grupo de oficiais, autocarro. E pediu que interditasse a pista. Se eu não me engano, dados os anos e a idade, foi a pista 10. Não tenho bem certeza. Foi interditada a pista e eles foram para lá. E fizeram o que estava lá fazendo. E ele via, que ela era obrigada a ver lá da torre, o movimento que estava fazendo lá. Um movimento suspeito para... De noite, um movimento desse. Depois ficou sabendo que ele estava enterrando o corpo de um, como na época chamava, subversivo. Depois veio detalhes. Foi o Coronel Cabral, comandante do Galeão. Junto com ele. Que era o filho de Zuzu Anjo. Isso, em resumo, foi esse o tipo de conversa que nós tivemos. Mas ali, se chegou a afirmar ou se supôsse que o... Não, não, ele afirmou. Ele afirmou porque via da torre, porque da torre vê toda a pista, vê todo o movimento. Sim, mas ele afirmou que tinha um corpo lá. Ah, sim. Sim, mas é uma hipótese que se viu. Não, não é hipótese, não. Como é que ele pode... Não, na conversa que ele me transmitiu, ele não deixou dúvida que estavam enterrando um corpo. Não, na cabeceira da pista. A cabeceira da pista é um lugar que ninguém vai. Então ele viu sendo enterrado e aí... Um corpo. E aí no dia seguinte isso... Veio, como se sabe, viver em quartel, nós chamamos Bizu, Bizu daqui, Bizu dali. Como estava o comandante do Galeão, junto, que era o coronel Cabral. E aí, soube-se que era o filho de Zuzu Anjo. Mas na época eu não me lembro, é que se ele me falou filho de Zuzu Anjo, eu dei o nome do rapaz. Stuart. Stuart, isso. Stuart. Que era Stuart, filho da Zuzu Anjo. A relação do senhor com o Cabral? Como eu disse? A minha relação com o Cabral, como eu disse, eu me dava com ele. Porque eu conheci Cabral desde quando ele foi procurar para a Escola Técnica de Aviação. Mas como o Paulo perguntou para o senhor, o senhor tem confiança plena na informação que ele deu? Deu. Essa informação, como eu lhe disse, não foi uma coisa assim, olha, aconteceu isso. Eu disse, não, foi numa das idas que eu visitava, que estamos contando fatos passados, fatos presentes, ali, e ele contou esse fato. Ele não contou como se fosse uma coisa assim, olha, isso aconteceu, ele não fala, não. Não foi nesse sentido. Ele contou um fato, ele presenciou, sem maiores conhecimentos. Atualmente, com a repercussão que está dando, da morte de, do filho, do desaparecimento do cadáver do filho de Zuzu Anjo. A morte de Zuzu Anjo, eu liguei um fato ao outro, do que ele me falou, e achei o dever de comunicar. Capitão, e o senhor se recorda, se o capitão, o sargento Cabral, disse sobre advertências que ele teve dos superiores, sobre o que viu, assim, alguém chegou e falou, olha, tome cuidado, que vocês não viram nada, ou ele ficou, ou ele já sabia o que estava acontecendo, e os que isso... Primeiro, ele não me disse, mas isso não seria válido, na época, e toda a base tomou conhecimento de que algo suspeito houve naquela noite, na cabeceira da pista. O que foi, aí que vem aquele negócio, uma base tem uns 700 homens, e isso aí é boato de tudo que era lado, porque interditão a pista, de noite. O que não é comum, isso de ter, as pessoas que estavam lá, ao interditar a base naquela hora, interditar a pista, não era um procedimento comum, mas claramente naquela hora, não era. Eu, como membro da Força Aérea, sei, qualquer um poderá afirmar que a cabeceira da pista é só em caso de acidente, ou funcionários que vão trabalhar a troca de lâmpada, problema elétrico, essas coisas, fora disso, não se vai na cabeceira da pista. Deputão, nós já tivemos outras oportunidades de conversar, mas eu gostaria que a sua imagem registrasse, nesse momento, como o senhor se sente trazendo a público esse fato, né? Porque o senhor já é um personagem histórico, o senhor já está em vários livros, o senhor é um herói do povo brasileiro, inegavelmente. Mas o senhor trouxe hoje algo para a sociedade brasileira. Eu me lembro que o senhor mandou vários e-mails insistindo, eu tenho algo a revelar, isso eu só falarei pessoalmente. Sim. Como o senhor se sente hoje? Eu me sinto com dever cumprido. 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 Eu me sinto com dever cumprido.